boa tarde boa tarde boa tarde vou gravar um vídeo curto aqui na vila andando na vila para não perder o costume de gravar vídeos quase todos os dias todos os dias vou gravar um vídeo curto é um vídeo bem curto e simples só mantém andando aqui na rua da vila aqui na cidade de diadema abc paulista são paulo brasil é só uns 10 minutinhos de vídeo eu estou gravando em formato 4k formato bem alto bem pesado e é o super hd super hd full hd 4k e hoje está nova novamente outra vez com o céu limpo o tempo bom e não está nem frio nem calor está o tempo bom assim como a temperatura a temperatura é normal então mais ou menos uns 19 20 graus eu acho 19 20 graus a rouba bom bom então ventinho uma vez no ventinho gostoso um uma brisa o ventinho assim gelado friozinho bom a refrescar um pouquinho que está um pouco quente está fazendo mais ou menos uns 20 graus eu vou chegar nessa aqui ó e nessa outra aqui já passou cinco minutos vou gravar um vídeo de apenas uns 10 minutos olha o fusca antigão aí o fusquinha gosta de fusca olha o fusca velho aí quem gosta de fusca velho comenta aqui olha o cacto velho aí quem gosta de cacto comenta aqui eu percebi que quase as pessoas as pessoas quase não comentam meus vídeos meus amigos porque vocês não gostam de cacto cacto é bonito olha só que maravilha de cacto esse cacto é muito bonitão eu gosto de apreciar o cacto uma árvore uma planta e também as ruas e as vilas e as casas das vilas e aí você gosta também oi 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 do bem boa tarde do melhor cervejinha olha oi 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 não obrigado eu não bebo eu não bebo não eu não bebo álcool não eu não bebo álcool não não é bom de vez em quando né a senhora bebe qual é a idade da senhora 77 77 E a senhora bebe um alquinho de vez em quando Para a saúde Para a saúde Falou, até logo, bom domingo para a senhora Obrigada Falou, de nada Está vendo aí, a senhorinha de 77 anos bebe uma cervejinha E a Minnie está namorando o Mickey, sabia? Que a Minnie namora o Mickey A Minnie é namorada do Mickey E a Minnie está dando um beijo no Mickey E aí O Cebolinha está falando, olha lá a Mônica O Cebolinha está falando para a Mônica ali Olha lá, é O Cebolinha está caguetando Olha só O Cebolinha está falando Para a Mônica ali E ainda rindo ainda, apontando o dedo Falando que a Minnie está namorando o Mickey Esse Cebolinha É Esse Cebolinha é cagueto Ele é 71, sabia? É, olha lá, ele está falando para a Mônica Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Não, não, aqui olha lá Ele está falando para a Mônica Falando, olha, a Minnie está namorando o Mickey Está beijando o Mickey Falou, amigo Bom domingo para você E aí moleque, está empinando pipa aí Estão empinando pipa aí E esse rolo de linha aí da hora, hein? Rolão de linha, hein? Caramba, um rolo de linha Cadê os pipa? Perdeu pipa? Perdeu? Ixi Tem que colocar um cerol bom aí Na linha Vamos vender, vamos vender Vamos vender Boas vendas É um rolê na vila Um rolê curtinho De 10 minutos Então, meus amigos Se você já assistiu esse vídeo Está assistindo meus vídeos No meu canal Por favor, não se esqueça De se inscrever, comentar E dar um like Muito obrigado Vou parar o vídeo aqui agora Porque é o seguinte Já acabou Já era Porque já passou uns 10 minutos Eu acho De vídeo Passou uns 10 minutos De vídeo Vamos terminar o vídeo Com o canto do pássaro Cadê? O passarinho parou de cantar Vai lá Vai começar Vai começar Agora Vai começar É Vai começar Vai começar Vai começar Porque Tua É não vai cantar não, ele cantou e parou de cantar, então meus amigos, se vocês estão assistindo meus vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, dar um like, muito obrigado e fui! Tchau!